Vinícius Fernandes Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o noventista para mais um vídeo nostálgico de envios noventistas, oitentistas E na verdade, tem até mais antigo do que isso, setentistas Setentistas, oitentistas e noventistas Então vamos aqui, começando logo do item que está chamando muita atenção aqui Eu sei qual que está chamando a atenção de vocês É vermelho e é muito bonito O capacete do Jason Ranger vermelho na Hasbro Tamanho real Ele pode ser usado para exposição, como vocês estão vendo com essa base Ou também pode ser colocado na cabeça Deixa eu tentar tirar aqui, olha só Essa ali é a base para ele encaixar aqui Aí olha só ele por dentro Ele abre aqui nas laterais Que beleza Aí tem essa base Que a gente encaixa Isso aqui em cima E A gente pega ele E encaixa Para ficar exposto Para ficar exposto Né Esse capacete Estou enviando para o Augusto de Mossoró Rio Grande do Norte Está novinho Com a caixa E agora o próximo item Falei de Power Rangers Que é a coisa mais nostálgica dos anos 90 Vou falar da coisa mais nostálgica dos anos 80 Que é He-Man 4 bonecos do He-Man Dos mestres do universo Tem o próprio He-Man Olha só Completo Da estrela E tem também aqui Completo O esqueleto A duplinha He-Man E esqueleto Bonecos dos anos 80 Que eu estou enviando Para o Eduardo De Florianópolis Santa Catarina Já é cliente das antigas Valeu mais uma vez E vamos continuando Saiu aqui O aquático Da estrela Dos anos 80 Completo Espadinha E borboletinha São Réplicas Pintadas Pelo noventista Ele está muito bonito Olha só Que beleza Esse boneco Bonito Eu estou enviando Para o Vitor De Carmo Do Paranaíba Minas Gerais Agora Mais um boneco Aqui Olha só É o Faker Eu comecei aqui Os bonecos do He-Man Com o próprio He-Man E olha que interessante O He-Man dos anos 80 E o Faker Origins Como vocês podem ver O Faker É o He-Man azul Então temos o He-Man normal E o He-Man azul Um boneco dos anos 80 E outro de agora Da linha Origins Completo Novinho Só não tem a caixa É Luz Boneco solto Para Andréa De Gravatar Pernambuco E estamos voltando no tempo Começamos com algo noventista Power Rangers Depois He-Man As coleções mais nostálgicas Das décadas E o que é a coisa mais nostálgica Dos anos 70 Star Wars É Saiu aqui galera Saíram Três bonecos Do Darth Vader Completos Da Kenner Fabricante Kenner De 1977 Olha só galera Que beleza Todos com a capinha Feita pelo noventista Aí E eu estou enviando os três Para o Victor De Brasília Que já tinham comprado comigo Um antes Então Com esses aí Ele já comprou quatro Darth Vader Para mim Um foi para ele E esses aí Ele vai presentear Os amigos Ô amigo bom Então as coleções Mais nostálgicas Dos anos 70 Dos anos 80 E anos 90 As franquias Mais importantes De cada década Todas aqui Saindo Hoje E tem um extra Tem um extra Aqui Olha só galera Eu estou enviando Hoje também Olha só Um monte De DVD CD Do Marcos Vinicius E a Georgia O casal sensacional Está sempre acompanhando Aí as lives Esses foram os envios Muito obrigado A todos que compraram A todos que assistiram Quem só assistiu E não comprou Visite a lojinha Do Noventista Lá você vai ver Tudo que tem disponível E tem 10% De desconto No Pix Em qualquer item E no Mercado Shops Também tem desconto Os itens Que tem frete grátis O frete Continua grátis Galera Se você comprar no Pix Não precisa se preocupar Mas eu No Pix Eu não vou ter O frete grátis Que o Mercado Livre Me dá o frete grátis Não O Mercado Livre Não dá frete grátis Sou eu que ofereço O frete grátis Então Por fora Permanece o frete grátis Nos itens Que o frete é grátis E é isso aí galera Valeu E até o próximo vídeo Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque sua mentinha Noventista E pesquise Pelo que você quer Tchau 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 Tchau